Oi pessoal, eu sou a Ana Rogério e olha só que legal! Hoje eu vou transformar esse balde, então fica aí comigo! Pra essa ideia eu vou usar esse balde, mas você pode usar o balde que você tiver aí na sua casa, pode ser daqueles maiores também. Limpei e desenfetei bem o balde e vou recortar a alça porque eu não vou usar essa parte. Essa parte de cima do balde eu achei bem larga, mas eu decidi não cortar. Se a sua for assim muito larga, você também pode cortar para diminuir. A grande vantagem desse balde é que ele não tem desenho e ele é branquinho. E vou decorar com tecido de juta e corda de sisal. Recortei uma tira do tecido de juta e aqui não precisa ser do tamanho certinho do balde, porque depois eu vou fazer aqui os acabamentos. E vou colar com a cola quente. Se você tiver dificuldade com a cola quente ou a sua cola tiver uma potência muito baixa, você pode até passar uma lixa no balde para segurar melhor com a cola quente. Aqui no meu caso não é preciso porque a minha cola quente é muito potente. E para decorar eu vou usar estêncil. Você pode usar o estêncil que você tiver aí na sua casa ou que você conseguir comprar. E aqui eu vou usar a tinta PVA branca, que é a mais indicada aqui nesse caso, porque nós vamos pintar em cima de um tecido grosso. Para ficar mais fácil eu vou colocar essa esponjinha aqui por baixo para ajudar a segurar o balde. E vou fixar o estêncil usando fita crepe. Para pintar eu vou usar um pincel de pituá, mas aqui quando eu colocar a tinta no pincel eu não vou tirar o excesso de tinta, porque aqui eu tenho que ter um pouquinho mais de tinta, porque senão não vai aparecer aqui em cima do tecido de juta. E aqui é muito difícil você borrar, tá? Dificilmente com o excesso de tinta aqui você vai borrar o seu trabalho. Terminou de usar o estêncil, é só você retirar com muito cuidado. Primeiro retire a fita crepe dos lados e depois retire e puxe de uma vez o estêncil. E olha que lindo que fica, fica muito gracioso. E agora vou fazer uma decopagem usando esse guardanapo. Vou recortar aqui uma flor. E aqui vou usar a multicolagem da Acrilex. Com a flor recortada eu vou retirar os dois papéis que tem a mais nesse guardanapo. Como o tecido é grosso é preciso passar uma quantidade maior de cola. Primeiro passo no tecido, coloco o guardanapo e depois venho passando ainda mais cola por cima do guardanapo. Mas aqui com bastante cuidado para não rasgar aqui o seu guardanapo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui com a cola seca. O que acontece? Toda vez que nós vamos fazer uma decopagem o ideal que a gente fala é ter um fundo branco. Isso para o desenho do guardanapo ficar mais nítido. Por isso que aqui nesse caso a flor aqui não vai ter aquela nitidez do desenho que estava com o fundo branco. Mas mesmo assim eu acho que ficou perfeito. Ficou super lindo. O que vocês acharam? Faz diferença aqui nesse caso o fundo branco? E para o interior eu vou fazer um saquinho. Recortei aqui um pedaço do tecido do tamanho aqui do balde. Atenção que esse tecido tem que ter aqui o tamanho da parte de cima do balde, hein? Próximo passo é você fazer uma barrinha nas duas laterais aqui do tecido. Você pode costurar ou usar a cola pano. E também preciso do círculo aqui do fundo do balde. Aqui você tem que ter atenção que o molde desse círculo tem que ser da boca do balde. Porque senão vai ficar muito pequeno o círculo e vai ficar feio o seu saquinho e até nem vai caber direito aqui no balde. E agora é só unir os dois. Costurando a mão ou costurando a máquina ou também usando a cola. E aqui na borda do saco nós também precisamos fazer uma barrinha para ficar mais bonito. E aqui eu vou dobrar duas vezes para ficar com o acabamento perfeito. Agora sim é que meu saquinho está prontinho e é só colocar aqui no balde. E aí você coloca ele assim do jeito que eu mostro, tá? Eu fiz o saco primeiro antes de terminar o balde. Que era para ver o tamanho certinho que eu iria precisar para colocar a corda de sisal ali para fazer o acabamento. E vou fazer o acabamento com a corda de sisal de 6 milímetros. Vou começar aqui na parte de baixo. Dei três voltas com a corda de sisal e aqui na parte de trás para fazer o acabamento eu vou puxar ela aqui para cima para já esconder aqui a emenda do tecido de juta. E aproveita e já vou passar aqui a corda na parte de cima para fazer o acabamento. E você pode usar assim, desse jeito só, já está lindo e maravilhoso, não está? Mas eu decidi fazer uma tampa. E vou usar dois CDs, mas você pode usar dois pedaços de papelão, assim, dois círculos, que também vai dar perfeitamente. E também vou usar palito de churrasco. E aqui o tamanho vai ser assim, vou medir mais ou menos o CD no meio do cesto e o palito tem que ser deste tamanho aqui. E aí é só colar esse palito em volta do CD. Aqui eu tenho 12 palitos, porque eu vou fazer um trançado que pode ser o número par de palitos. Mas se você for fazer aquele outro trançado de só ir sem voltar, você tem que usar um número ímpar. O CD que eu não colei os palitos, eu vou colocar a corda de sisal. Começo enrolando aqui a corda de sisal, assim como eu mostro, e depois vou colando em cima do CD, fazendo o círculo. E agora aqui com os dois círculos, eu vou colar um no outro. Para a alça da tampa, eu vou usar uma argola e um pedaço de corda de sisal, que eu vou colar assim, desse jeito. Começo colando a corda de sisal aqui no CD, mas vou deixar o espaço para depois colar aqui essa argola. E agora eu vou passar essa corda de sisal entre os palitos. Aqui eu vou fazer assim, vou passar a corda de sisal pela frente do palito e depois vou dar uma volta no palito. E vou fazendo assim, passo primeiro na frente do palito e depois dou a volta por trás do palito. E vou fazendo assim até chegar no final do palito. E aqui é bom você medir para ver o tamanho que você quer da tampa. Quando for na sua última volta, eu vou passar a corda de sisal sem passar em volta dos palitos. E aqui é bom você ir colando para ficar bem seguro, para não desmanchar depois. E agora vou cortando o palito na medida que eu quero e vou passando mais uma vez a corda de sisal para finalizar o acabamento. A parte de trás da tampa ficou assim e a parte da frente ficou assim. E agora o puxador é só colar aqui bem nesse buraquinho que ficou. E pronto, é só encaixar a tampa. E esse balde agora virou um organizador, um cesto organizador, como você quiser chamar. Você pode usar no banheiro, pode usar na sala, no quarto. Olha por exemplo para guardar toalhas no banheiro, iria ficar chiquérrimo, não é? Pode usar também para guardar brinquedos, também fica bem bonito. Ou até colocar na sala, se você usar num balde maior. Você pode usar também para guardar as mantas na sala, guardar revistas, também fica bem legal. Ou até fazer um cesto de roupa suja, já que esse saquinho você consegue tirar e colocar para lavar. E você, onde usaria esse balde? E essa é a ideia de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham me deixado aquele like que eu amo. Se é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. E não esquece de clicar no sininho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!